Boa noite, Viva Vale! Seja bem-vinda na live do Paião do Brasil, Fran! Obrigado, Viva Vale! Gratidão pela presença, seja bem-vinda! Muitíssimo obrigado, Rolê! Que bom, seu Madruga! Vamos deixar no joinha, pessoal! Viva Leve! Boa noite! Rolê, oi, Viva Leve! Vamos que vamos! Sul e Sertão! Boa noite! Boa noite, Sul e Sertão! Seja bem-vindo na live, Sul e Sertão! Obrigado pela sua presença! Evandro Luiz, ótima noite de sábado para você! Obrigado, meu amigo! Seja bem-vinda! Bem-vindo! Viva Leve! Viva Leve! Boa noite! Seja bem-vindo! Sul e Sertão! Vamos que vamos! Boa noite, Sul e Sertão! Como é que você está? Você está bem, Sul e Sertão? Obrigado pela sua presença aqui na live do Paião do Brasil, Fran! Você já é inscrito no nosso canal, meu amigo, Sul e Sertão? Se inscreve lá no nosso canal, deixa lá a cartinha que aí amanhã eu retorno no seu canal também, meu amigo! Viva Leve! Está aqui com as carinhas! Rolê! Oi, Sul e Sertão! Estamos por aqui! Boa noite, Rolê Pou São Paulo! Sul e Sertão! Mais um escrito aqui! Graças a Deus! Que maravilha, Sul e Sertão! Seja bem-vindo, meu amigo! Deus te abençoe! Viva Leve! Like dado! Obrigado! Muito Viva Leve! Eu já sou... Ah, você já é inscrito! Não é a primeira vez que você vem aqui na live, não! Viva Leve! Bora que bora! Vamos que vamos! Obrigado a todos! Gratidão a todos pela presença aqui na live do Paiú do Brasil! Fran! Juliana! Boa Aventura! Oi! Seja bem-vindo, Juliana! Boa Aventura! Obrigado pela sua presença! Gratidão! Leandro Nogueira dos Santos! Boa noite! Seja bem-vindo, meu amigo! Muito obrigado! Viva Leve! Bora fazer amizade! Vou ler! Obrigado, Sul e Sertão! J15! Oi! Tenho um canal! Seja bem-vindo, meu amiguinho! Obrigado pela sua presença! Se inscreve no canal do Paiú do Brasil e Fran! Deixa lá uma cartinha! Com certeza a Fran vai retornar no seu canal amanhã! Juliana! Boa noite! Viva Leve! Eu sou canal também! Viva Leve! Obrigado! Viva Leve! Gratidão! Bora que bora! Vamos deixando... Vamos abraçando uns aos outros aí! Viva Leve! Obrigado a todos que estão aqui na live! Gratidão! Volta pra subir, galerinha! Que descendo é contra a mão, hein? Maura Neto! Oi, tia! Seja bem-vindo! Não, minha querida! Não moro sozinha, não! Rolê! Oi, JQ! Sim, Monte! Escrevi em você! Viva Leve! Abraços, amiga! E viva Leve! Bora que bora! Vamos que vamos! Obrigada pela presença! Tá! Obrigado! Bora que bora, pessoal lindo! Vamos que vamos! Rolê! Oi, Leandro! Escrevi em você! Francisco tá aqui! Boa tarde! Sul e sertão com foguete! Eu tenho 229 inscritos! Tá certo, meu amiguinho! Então, abraça aí a Fran! Deixa uma cartinha no último vídeo que foi colocado hoje, que amanhã eu retorno! Depois eu deixo um recado lá, com certeza! É isso aí! Bora que bora! Vamos que vamos! Gratidão a todos! Seja todo bem-vindo! Sul e sertão! Pessoal, quem me abraçar, deixa o cartinha pra eu retornar! Como eu não posso abraçar você aqui, meu filho, que eu tô aqui em live, você tem que ir no meu canal, deixar a cartinha lá no último vídeo meu, aí amanhã eu retorno no seu canal, tá bom, meu amigo?